Oi gente, aqui é o Brian Marquezine, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui eu vou jogar com vocês, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Aqui gente, primeiro eu vou aqui na reunião da Keep Dead. É chatinho, eu vou pular um negócio, porque eu não gosto de assistir filme, se o jogo é de batalha. Ah, o raio, tá bom, o raio pula, o que eu quero é batalhar. Ah, o camarota, toma, vai, tá, fica a sua cobra. Toma, 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 toma. Agora vai, 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 vai. Toma, toma. Ai, ai, toma. Corta aí, corta, eita, não tem. Toma. Toma, toma, toma. Eu vou carregar, e vou recortar. É, eu vou caber o Dash. Toma, toma, toma. Ô gente, quem não sabe o Dash é pirando o lixo. Ué. Mas tem um monte de bonequinho, né, em que tem, por exemplo. Toma. Parece o bicho que é o lixo. Toma. Toma. Ai, corre, corre, corre. Olha, faz isso. Cheio. Boa. Não, não tem nenhum. Topo. Eu quero o Espírito. Vai, vai. Toma. Vai, só. O que é isso? Tasse Tasse Vê se isso vai falar Vai, o bicho da lança celular Então vamos lá Gente, é legal jogar assim O gramaduto Eu nem sei qual personagem Eu sei que é o garoto Eu não sei qual Mas não sei qual Toma Vai, gira Gira Vai, o ácido Toma Vai E Toma O gramaduto Três Ei Agora vem o chapão Gente O chapão já começa como? Ficou avanços tudo Vai Toma, 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 toma Toma Pega o chakra Aí Toma, 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 toma Toma É difícil O cara fica muito bem Toma Vai, vai, vai 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 Ih, não chegou Ih, vai, 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 vai Eu não sei Tá muito difícil Tá muito difícil Gente, agora é Você tem que pular, porque tem que parar Eita Eita Socorro Aí a gente vai ficar no sonho depois Vai Vai Eita Eita Pula 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 Vamos deixar aqui Então vamos ficar um justo Boa Consegui Agora faltou mais dois milho Tchu Vai Criou Consegui Aí Dertei Agora gente Vem um negocinho Que é da hora Aqui A 10, calma Agora eu vou deixar a 10 Boa, X Vamos aí, bolinha Eita Vai de um lado e o outro ali Eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Boa Boa Vamos lá, bolinha Aqui Eita Vamos lá, bolinha Toma E vai Isso Boa, boa, boa Vai Boa, boa, boa Aqui Vai Um tá pulando em cima do outro Eita Eita Pula Vai agora E a saco Vai Naruto e saco Pula aqui Eu acho Eu acho que agora vai ter que apertar muita bolinha Agora vai ter que apertar muita bolinha Agora vai ter que apertar muita boa Apertar muita boa Boa Vai Agora o Naruto sai Chegou Vai Golpe no saco Quadrado Toma Tá, agora eu vou ter Eita Arranzinho Vai 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 Rudy Ui Eita Ai Vai Eita Aos, batido de futebol! Boa! Consegui gente! Agora vamos ver se acabou a fase! Isso ai! Vai Naruto! Boa! Ativa o fator secreto! Ativamos o fator secreto! A sacra lembrou dos dois pequenos! Pronto! Acho que acabou a fase! Acabou! Gente, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para nunca perder os vídeos novos, tá? E compartilhe! Tchau! 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 Tchau!